Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje galera, trago de volta aqui pra vocês joguinho Souls-like pra nós dar aquela testada, ok? Eu ainda estou jogando a demo dele, beleza? É... O último vídeo, pra quem não assistiu ainda, assista a parte 1 aí que tá bem legal, ok? Mas... Vou dar um spoilerzinho pra vocês aqui do que aconteceu Que eu optei por jogar ele no Playstation 5, né? E eu tive que meio que comparar Mesmo querendo jogar no Playstation 5, eu tive que comparar a versão de PC com a versão do PS5 E o modo desempenho com o modo gráfico, né? E eu optei aqui por jogar no PS5 porque eu acho mais confortável pra mim, né? Eu falei um pouco sobre lá no outro vídeo, então se você quiser assistir, assista ele antes de vir pra cá Até pra entender um pouquinho de como a gente veio parar aqui É... Mas galera, eu... Como eu tive que fazer as mesmas coisas no PC e no Playstation 5 Eu acabei entendendo melhor como é que funciona o jogo e algumas mecânicas aqui, né? Começar pelas máscaras Nós somos 3 bonecos, né? Temos o boneco principal, que foi o que a gente veio Temos esse daqui, que foi o que a gente ganhou, né? E temos esse outro aqui que a gente achou no meio dos baús Se vocês repararem, né? Aqui em cima... Pera aí... Aqui eu tava jogando com a câmera em cima da vida, né? Mas não era muito importante no primeiro vídeo, mas pelo menos agora eu já consertei, né? Vai ficar aqui embaixo Temos a barra de estamina aqui em cima e temos a barra de vida Se vocês repararem, a minha barra de vida muda, ó Conforme eu tô com outra máscara Ó, vou usar aqui o kitzinho E aumentei a vida Temos outras armas também aqui, ó Temos as armas, né? Eu optei por ficar com essa daqui Porque ela é muito mais forte do que as outras E como eu disse no outro vídeo Eu optei também por botar mais estamina pro meu personagem do que vida Só que aqui acabou que eu coloquei vida de novo, né? Eu consegui farmar um pouquinho mais Inclusive aquele pedaço, né? Que eu fiquei um pouco preso no outro vídeo Eu consegui passar de primeira dessa vez E foi muito mais fácil, tá ligado? Vamos continuar aqui então, galera Eu queria só dar um parêntese aqui Aparentemente, esse game aqui, galera Vai ter oito horas Essa demo, né? Não é game Essa demo aqui vai ter oito horas de gameplay, véi E eu quero muito ver se isso é verdade Porque, véi Imagina oito horas de gameplay numa demo, véi Imagina o jogo completo, tá ligado? Vai ser muito top Então, eu não sei se eu vou fazer a gameplay dessas oito horas Até porque eu não sei se a empresa vai me mandar o jogo, né? Se eu soubesse que a empresa vai me mandar o jogo Obviamente eu iria fazer as oito horas E depois o jogo completo Mas, eu tô optando aqui por dar prioridade a outros jogos Já que eu não tenho essa certeza em trás Que a empresa vai mandar Eu tô, né? Participando do programa lá Pra poder tentar receber Eita, nossa Eu tô meio bonito agora aqui Mas, não sei se eu vou receber Então, vamos continuar aqui Continuo falando que esse horizonte é horrível Né? Muito feio Porém, a iluminação tá linda Tá muito maneirinha Ok Eles tinham que se preocupar em botar, sei lá, mano Montanhas ali Ao longe, tá ligado? Só o mar assim A água A água é uma coisa muito difícil de você ver Né? Nos games É muito difícil de fazer Aí os cara vai lá e não faz água direito E deixa o horizonte dessa forma E fica complicado, né? Ua! Esse carinha aqui Esse tiozinho aqui Eu já aprendi como é que se luta contra ele É só bater, ó Aí eu bato com o R2 Que é o forte Primeiro desvio Vamos lá Vamos começar do começo Primeiro desvio Depois eu bato com o R2 Que é esse aqui Depois eu bato com o R1 E eu já deixo ele totalmente stunado Ok? Dá esse barulhinho, né? Esse tum Aí a gente Stuna o bichinho É... No PC eu não tava conseguindo pular, ó E é o X mesmo, cara Eu acho que o... O X lá tava bugado, tá ligado? No PC Porque eu não consegui nem entrar Não sei se vocês lembram Eu não consegui nem entrar na fogueira ali, né? Então, olha a pedra Olha esse reflexo, velho Da pedra Esse negócio Tá muito bonitinho essas partes E eu tô jogando no modo desempenho, ok, galera? Não estou jogando no modo gráfico Eu optei por jogar no desempenho É... Até então história Não tivemos muita coisa aqui, né? Só... Gameplay mesmo Mas... Vou ser sincero pra vocês Nesse tipo de jogo eu... Caguei pra história Eu só jogo com a gameplay mesmo Tem um carinha aqui Que já começa assim, ó A gente dá um passo pra trás E eu errei Calma, porra Mas agora ele me acertou em cheio Aí agora, ó Tomou 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 Ok Vamos ver se eu estudo no ele agora Ai, merda Nossa senhora Pelo amor de Deus Me embananei nos controles, galera Me embananei Mas não tem problema não Com a magia da edição a gente volta aqui rapidinho Né, meus queridos? Vamos então aqui pegar... Ai, carai Carai, mano O cara já começa... Tá bem que... Ai, mano Tem um outro cara aqui, velho Tem um arquero aqui Ali, ali, ali Sabia Comecei a levar dano do nada, velho Porra Toma Seu merda Seu merda Olha lá, ó Viu? Estunei Matei Aparentemente Estunar aqui os caras É a maneira mais fácil de matar, tá, tio? Ai, errei Nossa, é tão triste quando o boneco pula na seca, tá ligado? Ele pula na seca pra poder bater no bicho A gente erra Nossa, dá uma tristeza Vamos lá Eu já tô ficando sem essa magia aqui de recuperar a vida, velho Mas eu não vou voltar pra salvar, não Dane-se Eu vou continuar Eu acho que eu vi aqui um... Ok, isso aqui dá pra quebrar Não Eu vi um... Ali, ó Da colheita ali, ó Que eu falei pra vocês Ó Volto pra trás Dei o R2 E depois o R1 Estunei, viu? Aí eu estunei Só finalizar Facinho de matar, tá ligado? É questão de costume mesmo, tá ligado? Mas... Eu não sei se é pra cá Ai, caralho Porra Caralho, mano Ai, que bagulho Ódio desse daqui Harmonia expansion Ok Eu não sei se quando eu mato ele eu tenho que esperar aqui Ficar aqui pra poder pegar loot Ou se já vem direto Eu não sei nem se vem loot na real, né? Eu acho que vem mais XP mesmo Pra gente poder subir o nosso nível Pra continuar Eu acho que é pra cá Então vamos seguir por aqui E eu vou falar pra vocês, galera Tô gostando, mano Tô gostando do jogo O Lies of P já tinha chamado minha atenção, né? Mas o Lies of P eu achei muito difícil Até agora esse aqui tá bem mais fácil do que o Lies of P Eu falei que eu não... No vídeo passado que eu não queria Dar essa certeza, assim, né? Eu vou falar uma parada dessas, assim Mas... Até então No presente e no momento O Lies of P é bem mais complicado do que esse aqui Então se você conseguir o Lies of P Você vai tirar esse aqui de letra Tô com medo de interagir com isso aqui God of War me ensinou a não fazer isso, sabe? Ah... Ah, maneiro Da hora Mano, o bicho se suicidou aqui? Que isso, velho God of War me ensinou a não meter a mão em portais, mano Porque vai que chega uma Valkyrie ali do nada Ó, Brawl Peguei a inspiração de alguma coisa Neste momento Céu sentiu o verdadeiro terror E eu tenho dano de queda, tá, time? Eu caí aqui num negócio Não foi nesse aqui Mas eu caí num bagulho aqui Que eu só... Foi metade da minha vida Eu ainda tô com duas paradinhas de vida Então acho que dá pra ficar tranquilinho aqui por enquanto Espero que ali na frente tenha uma coisa pra salvar, né? Porque aqui... A gente tá caminhando bastante já Já estamos nos distanciando da outra clareira Tem que ter um Fast Travel por aqui, né? Ih, tá bloqueado? Ah, não Ah, a ponte sumiu Que legal Ah, tem um Fast Travel aqui Ufa, ainda bem Bem-vindo ao Quinta A cidade de Atoll Obrigado, meu querido Basicamente o cara falou Bem-vindo à Quinta A gente tava na Quarta Qual é o bagulho? Corda Resonance Ok Vamos guardar nosso XP aqui Nós estamos em 1650 Acho que não vai dar pra muita coisa Mas... Eu vou tentar subir de nível aqui Minha vida e meu... É, já foi tudo Essa barrinha tá subindo mesmo, véi? Eu não sei Eu tô com uma pequena impressão A da Vira eu acho que subiu Mas a da Stamina, sei lá, véi Vamos continuar, véi Vamos continuar Tá... Nove minutinhos aqui Dá pra ir Dá pra jogar de boas aqui ainda Bastante coisa Vamos dar uma... Variada aqui Deixa eu jogar com esse cara aqui Eu acho que... A gente tem que sempre... Ah, véi Porra, eu achei que... Achei que vocês fossem da cidade, carai Achei que vocês fossem da cidade Achei que vocês fossem legais Porra, eu acho que vocês estão me agredindo Eu não fiz nada pra vocês Meu Deus Toma, seu merda Ó, eu hein Gratuito assim É... O que eu ia falar, mano Eu acho que a gente tem que evoluir os personagens Aos poucos, né Individualmente Não é aos poucos É individualmente Perdão, time Eu tava... Concentrado em outra coisa A gente consegue dar um upgrade aqui agora Nas nossas armas Eu vou tentar a arma que eu tô Deixa eu ver aqui Memória Insuficiente memória Poxa Infelizmente não vai dar pra dar um upgrade Aqui aparentemente a gente consegue até no nosso poderzinho, né A gente tem um mini poder aqui que eu quase não tô usando Mas Eu posso subir então Individualmente Vamos continuar aqui Esse bicho aqui Ele vai me atacar? Será? Eu vou atacar logo Vou atacar logo Porque eu não sei se ele vai me atacar Então Melhor eu bater logo Consigo quebrar aqui Vou passar pra lá Consigo Ó Tudo destrutivo aqui Ok Temos uma coisinha aqui Memória Shards of... Não sei o que Memória Ah não Outro cara Nós temos um baú ali atrás Caramba Quando eles me atacam Esse negócio Dá até uma Tristeza Dá até uma tristeza Porque eles Esse material rosa Eu não sei se me atordou Me deixa mais lento E tira sangue Tira sangue Vamos ver aqui O que a gente ganhou Lutear Silver Deixa eu ver aqui Silver alguma coisa Silver waste Caraca 80... 76 de... Dano físico Aparentemente não é boa não Mas Será que vai ter um mercador da vida aqui Pra gente poder vender nossos itens Véi Que aí eu tô com bastante espada ali Eu tô vendo que eu tô com várias espadas Eu não sei se a minha espada Tipo assim Eu preciso ter duas espadas Pra poder Opa Eu não sei se eu preciso ter duas espadas Pra poder usar em máscara diferente Não Eu só posso ter a mesma espada Pra Diferentes máscaras Beleza Fechou aqui Até agora temos A mesma variedade de inimigos Já não temos O que é isso aqui Não consigo interagir com isso aqui Ainda não vieram inimigos diferentes E eu não consigo pular aqui O que é que eu chego ali Pula Ah véi Na hora que eu tava conseguindo pular Deixa eu jogar de novo Aí Aí Não Bate Mano Ele não tá deixando bater Bate Caralho Pronto Não sei como é que eu chegava ali Do outro lado Mas chegamos Consegui mais um poder É isso Ah era pela esquerda ali Tá Retinou Ai meu Deus Aí mano Os caras me atacam do nada Véi Pô Não tô fazendo nada pra você Seu merda Mano Vai voltar tudo Consegui recuperar meu XP aqui né Vamos fazer o seguinte galera Vou só matar esse otário aqui Não Nossa Foi triste de ver isso aqui Ai caralho Mudei de espada Mudei de espada Não Essa aqui cara Olha lá Mudei muito mais rápido Que eu mano Matar só esse cara aqui E vou mudar De espada Quero mudar de espada Quero usar essa aqui Vamos usar essa aqui então Que aparentemente Ela é mais rápida né De resto Ai não Não precisava ter usado de novo Mas tudo bem Vamos pegar esse aqui Vamos lutear Esse efetivo fragmento aqui Eu ainda vou descobrir Pra que que usa Tá time Só não Ei caralho Foi só falar que eu queria mudar Porra Eles vão me atacar também Não vão Melhor matar Caralho Já levei direto Caralho Calma aí Porra Vou fazer o seguinte Eu vou Deixa eu Matar primeiro Esses caras aqui Eu acho que eles vão me atacar Se eu ficar sozinho E eu vou ter que usar Espada pesada mesmo Depois eu mudo a gameplay Ai caralho Ah que isso mano Que isso velho Deixa eu usar o bagulho Nossa Me empreendeu aqui Ferrou 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 Sai Espera aí Vamos usar esse aqui Pra dar um Dano no cara Caramba né Morri Nossa não morri Cagado Beleza Está na hora de uma retirada tática Time Está na hora de uma retirada tática Vamo lá Meteu o pé Ai merda Ai meu deus Nossa Fiquei na merda Fiquei muito na merda Meu deus Meu deus Sai Mete pera Mete pera Mete pera Meu deus Corre Não Olha ali Esse trevo Tava dentro da minha frente Seguira Só eu Seguira Só eu ter dado teste Eu vou ter que correr lá Pra poder pegar Mano Vou ter que pegar minhas coisas Sai 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 Será que tem tempo Véi Peguei minhas coisas Pronto Beleza Agora eu posso fazer a graça Aqui de matar os caras Vem Seu merda Seu Posta Ah merda Bate 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 Foi Pronto Pelo menos finalizar um aqui O de honra Faz o seguinte Ai carai Meu deus Onde você veio Ai jesus Eu consigo Consigo salvar Com o cara ali Ai Tá Vindo Medita 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 Papai Nunca foi triste Já descobriu Uma sentia quente Vamos lá Vou fazer o seguinte Vamos adicionar mais um Teoricamente Eu posso subir de 100% 102 Essa estamina Mais a vida Eu acho Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar aqui E vou tentar enfrentar o cara Só porque eu acho Que o terceiro negocinho ali Eu tinha 5 bagulho de vida Agora eu tenho 6 Mas acho que foi porque eu subi um nível dele Eu vou tentar matar alguns aqui Para ver se eu consigo mais um Eu acho que o terceiro aqui tem Ah o cara quebrou aqui Vou enfrentar ele aqui Vem na mão Pode vir firme Pode vir firme Cara eu não dou nem dano nele Que isso Que isso Grosso do carai Vem Vem pra cá pra cima Vamos lutar aqui em cima Vamos lutar no meu terreno Vem Tem como fazer gesto Não Ai fiz merda Fiz merda Volta Isso Vem Pode vir na mão Pode vir tranquilo Vem tranquilo Porra O cara não dá nem tempo Não deixa nem eu fazer o bagulho Deixa nem dar o ataque rápido Tá ligado Vem na mão Seu merda Seu bosta Olha lá Acho que a melhor forma de vencer ele aqui Vai ser Estunando ele Mas ele é muito forte Olha lá Ele é muito forte Sai Deixa eu tomar meu suquinho da felicidade aqui Caralho Seu merda Vira Isso Boa Beleza Tamo junto Tamo junto Tá evoluindo Tá evoluindo Vamos Ah Não deu Não deu pra usar o poder Nossa Senhora Ele trocou de espada Quando eu uso essa Ai não 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 Ferrou Mas ferrou bonito Quando eu uso esse poderzinho ali Ele Nossa Não Foi Beleza Vamos lá Foi mal Tinha Foi mal Tava Tava No foco aqui Olha Ganhamos 6k Filhote Que isso O cara é forte mesmo Quando eu uso É Aquele poder O L2 E o X O bola Ou o triângulo Ele usa o poderzinho Só que é pra outra espada Então ele muda automaticamente de espada Creio eu que dá pra dar um combozinho aí Tá ligado Mas Não sei dizer se é só isso não É galera Aqui ó 911 Eu realmente preciso desse negócio Mas não foi Cara Vou subir tudo Viado Vou subir tudo aqui Tem uma coisa aqui que eu posso fazer Ah Open Ó Beleza Vamos continuar então a história aqui do jogo Ele é um boss Parece ser o boss do trailer né Acho que tem essa parte aqui É uma cinemática do É Porra que merda Bem-vindos ao nosso Nossa Errei Tomei bonito Cala aí mané Eu tenho que arrumar alguma estratégia aqui pra poder Estunar o boss Olha lá Já desceu Hum Ele dá três ataques Que merda Achei que fosse dois Fiquei na merda Fiquei na merda Nossa Já vai matar Tá de boa Tá de boa Tá safe Porque eu salvei lá Tá de safe Porque eu salvei lá Vem pra cá neném Vem Vem pra cá Vamos começar aqui a briga A brincadeira aqui Vamos lá Esse Beleza Um Dois Um Um Porra Ele vai ficar só dando um mesmo Um Dois Três Agora eu vou Agora eu corro Corre Corre capeta Corre Carai Calma aí Pô Um Dois Três Ah Merda Nossa Ele tem um alcance bom Dois Três Carai mano Ele tem um alcance muito bom Filho da mãe Dois Bate Dá que eu dou outra Dá que eu dou outra Irmão Ai Como foi Porra Eu vou mudar de arma Vai ter que ser essa aqui Ai carai Filho da mãe Desgracento Eu não consegui dar um dano nele Velho Vamos lá Que isso aqui Que o que é que eu tô aqui Mano Apertei o quadrado Tocou alguma coisa Dá pra acertar ele Deixa eu ver Porra Não Poxa Acho que dava pra acertar o cara Hum Não vai ser a melhor coisa Se fazer aqui não Voltar Calma Ah, vai cagar, mata Porra, não tá deixando nem eu levantar Safado Deixa eu levantar, seu amigo Toma, seu boss Calma lá Estrategia, time, estrategia Ah, ele mudou, ele mudou Não era esse ataque Você não seguiu o roteiro, irmão Ele não seguiu o roteiro, esse safado Acabou minhas vidas Acabou minhas vidas É, time, eu acho que eu vou precisar upar minha arma antes de jogar contra esse cara aqui Então, vamos para o bom e belo farm Ok, já dei uma pequena farmada aqui Subi essa espada aqui Dois níveis Vamos ver se eu vou passar vergonha agora Ou se eu vou conseguir ganhar desse merda aqui Doze segundos depois Tá bom, tentativa cinco Ou seis ou sete Sei lá qual é a tentativa Alguns momentos depois Nossa, finalizei Porra É isso, time Cara, não morreu não Ih Ah Achou errado que tinha me ganhado, otário Porra, e eu Nossa, mas agora ele que tomou uma costa agora Ai, carai Ferrou Mas ferrou bonito Matou Ai, 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 ai Foi muito humilde Foi muito humilde não Foi muito inocente Foi muito inocente Achando que Eu ia conseguir derrotar o chefe Só batendo daquele jeito ali Tá bom, tá bom Experiência para a próxima Beleza, galera Foi tenso Foi meio complicado Mas eu acho que agora Eu consegui farmar o suficiente Para a gente poder ir lá Enfrentar aquele cara Eu dei uma explorada mais na cidade, galera Para poder ver se tinha mais coisa, né E achei um monte de passagens aqui Becos secretos, né Enfrentei mais um daqueles boys lá Top, casca grossa Tá ligado É Aqui aparentemente tem alguma coisa aqui Que dá para fazer Na alavanca aqui, né Eu interagi com alguns desses círculos aqui, né Para poder Fazer as paradas certinhas E foi Olha lá A gente muda meio que a realidade Olha lá Agora eu volto Ih, carai A gente muda meio que a realidade aqui, né Mano Eu estou com medo de Acabar Morrendo aqui E não salvar Mas vamos lá Vamos continuar Eu já acho que já estou pegando o jeito já aqui, né De desviar dos bichos e bater Tá ligado Demorou um pouquinho, mas foi A gente mudou a realidade mesmo, mano Olha aqui Agora tem um baú aqui, ó Tem que ficar ligado nisso, tá ligado? E eu estou luteando, mano Estou luteando aqui Lutei bastante Upei bastante a minha arma Hoje eu estou com 7k Aí Pegamos aqui Toma Deixa eu ver se eu Antes de eu acionar essa alavanca Ah, eu quebrei o bagulho Deixa eu acionar a alavanca logo Melhor garantia Ah lá A gente abriu a porta Isso, beleza Eu... Ai, 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 ai Nossa Mas eu dei muito mole agora Era para eu ter continuado ali Eu upei bastante o personagem, mano Estou confiante de que agora a gente consegue em time Vamos pegar esse aqui Que está aqui Secret Vamos tentar upar a arma aqui E vamos para o boss final aqui Para encerrar o vídeo, beleza? É... Eu estou gostando bastante, galera Do jogo Mas, sinceramente Batei um certo receio aqui, tá ligado? Porque eu fiquei muito tempo Tendo que upar aqui, ó Não consigo upar a arma Não vou conseguir upar aquela arma Posso tentar upar essa aqui Mas não vou estar com o mesmo dano que essa Faz o seguinte Vou upar essa arma aqui Que é a que eu estou usando E vamos upar o personagem, então, mano Estou com 6k É para usar, tá ligado? 6k é para usar O personagem tem que ficar fortão Para poder enfrentar o cara lá Se eu não conseguir ganhar esse cara agora, meu brother Eu sou muito ruim Porque eu estou forte Eu estou sentindo que eu estou forte, brother Aqui, ó Tá nascendo um monstro Tá saindo da jaula, meu brother Tá saindo da jaula Vamos lá Pelo menos eu só vou perder 490 Se eu... Vé de novo com esse cara aqui Sai Porra Olha lá Olha o dano que ele está me dando agora Aparentemente eu estou dando mais dano nele também Peraí Vamos para trás Porra Que caô esse aqui agora, hein Não vou contar como... Não vou contar como golpe Porque eu fui caô O cara me bateu por trás da parede, mano Let me tenderize you Let crimson flow Não vou contar como golpe Time Foi difícil para um carai Mas conseguimos aí, ó 10k Mais uma mascarazinha para nós usar, mano Pô Respeita Vamos ver aqui como é que eu uso esse negócio Mas... É aquele estilo Dark Souls mesmo, mano Tu aprendi a movimentar o cara Fica mais fácil Não consigo usar Tá no meu inventário só a máscara aqui Mas eu não consigo usar Galera Eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa aqui Não sei se é a limitação do jogo Ou se eu que estou sendo lerdo E não estou sabendo mudar essa meleca aqui Tá ligado Mas... É isso aí, mano Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou continuar com esse meu personagem aqui então Vou upar ele aqui, né Eu espero que vocês tenham gostado Espero poder contar com vocês aí no próximo vídeo Eu vou ficando por aqui Valeu Falou E até a próxima, galera Um grande abraço a todos Valeu, galera Falou Uuuu E aí E aí E aí E aí Obrigado.